Música Tamo junto pessoal no vídeo de hoje Pra mostrar pra vocês como é o canteiro Feito com trator Outra pegada né O canteiro é mais alto E bem mais longo Vamos chegar junto ali Do trator pra gente dar uma olhada Aqui ele não rastela O mato, ele já faz o canteiro direto Médio canteirador E ó Que beleza de canteiro Sem nenhum mato Música Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.